Senhor presidente, membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui registrar na volta dos nossos trabalhos aqui nesta casa o nosso recesso de algumas ações importantes do governador Flávio Dino na nossa região, na região Tocantina. Dentre elas, senhor presidente, eu quero ressaltar uma obra que foi concluída, uma obra assim muito desejada, que deu, vamos dizer assim, bastantes transtornos para a educação do município de Carolina, para os alunados, para os professores, para nós que representamos o município de Carolina, foi a reforma da escola Sertão Maranhense, uma escola que já tem 72 anos e que se iniciou uma reforma há mais de três anos e que não acabava, a reforma interminável. Começava a obra e as estruturas da escola não avançavam nesse sentido da reforma, a estrutura ruim, o telhado quase caindo na cabeça dos alunos, professores muito preocupados com isso, não tinha uma quadra poliesportiva ideal para que os alunos pudessem praticar os esportes, fazer seus eventos culturais na escola. E agora, o governador Flávio Dino, nesse mês de julho, estive acompanhando, inclusive, a entrega dessa escola de encerramento da placa da escola Sertão Maranhense, a escola totalmente reformada, com a quadra concluída, só falta fazer a cobertura da quadra, que também pedimos ao governador Flávio Dino, nesse sentido, de fazer a cobertura da quadra. Mas o mais importante, que a escola Sertão Maranhense, do município de Carolina, ela foi entrega aos seus alunos, aos jovens, às crianças, que ali muito agradeceram, aos professores, principalmente, eu quero fazer referência ao professor Sebastião, que é o gestor da escola Sertão Maranhense, mas toda a comunidade do município de Carolina, que agradeceu muito essa significativa obra para o município de Carolina, além de outras obras importantes para o município, que é um município turístico, tem a vocação turística das cachoeiras, das chapadas das mesas, é referência do turismo na nossa região, que recebeu também a ordem de serviço do governador Flávio Dino para a pavimentação das principais avenidas que liga o centro da cidade à margem da BR. É uma margem importante, porque ali é onde os turistas vêm conhecer a cidade, conhecer suas belezas naturais. E também entregamos o carro de bombeiros, o corpo de bombeiro ali sendo instalado no município de Carolina, que vai ajudar, inclusive, a dar maior segurança aos voos nacionais, que estão interditados no momento, mas que tem com a instalação do corpo de bombeiros. E o carro de corpo de bombeiros, além de dar mais segurança para toda a comunidade de Carolina, os turistas também, vai ajudar também com que o aeroporto volte a funcionar com os voos nacionais. Mas eu quero também, senhor presidente, registrar outra ação importantíssima do governador Flávio Dino no município de Estreito. Município de Estreito, da qual nós sempre fomos bem votadas e que desde 2011, no meu primeiro mandato, no meu primeiro pronunciamento aqui nesta tribuna, eu pedi o asfaltamento da AMA 138. E falei várias vezes aqui já no mandato anterior e neste mandato sobre a importância do asfaltamento da AMA 138. Inclusive, falei recentemente sobre a importância, pelo menos, da recuperação desta AMA, do tráfego dela, que estava inviável. As pessoas do município de Sítio Novo, de São Pedro, de toda a região que utiliza a AMA 138, que liga Estreito a São Pedro dos Crentes, estavam sofrendo muito com as condições da AMA. E o governador Flávio Dino nos ouvindo, que inclusive estive com ele várias vezes na sua própria campanha para governador, eu cobrava o governador Flávio Dino desse compromisso que ele tinha que firmar com o município de Estreito, vamos dizer assim, com a região, o asfaltamento da AMA 138. Inclusive, desde o início do governo do Flávio Dino, fui ao secretário Cleito Noleto e ele disponibilizou um engenheiro e nós fomos, acompanhamos esse engenheiro para fazer o levantamento do projeto, para que se pudesse iniciar um projeto da AMA 138, o projeto de asfaltamento, para depois ser licitado esse projeto e ter o valor desta obra. E assim foi feito, engenheiro, fomos conosco ainda no início dessa legislatura e fiquei cobrando ao governador e ao secretário Cleito Noleto insistentemente sobre a recuperação da AMA 138 e o asfaltamento. E agora, para a minha felicidade, para a felicidade do meu irmão Delclides Macedo, hoje deputado federal, da minha irmã Verbena Macedo, que é uma liderança no município de Estreito, que vem juntamente conosco desde 2011, cobrando aos governos, aos secretários, o asfaltamento da AMA 138, nós agora em julho, o governador Flávio Dino, assinou a ordem de serviço, tanto da recuperação e da AMA, na ordem de 5 milhões, como também o início do levantamento do projeto para o asfaltamento da AMA 138. Inclusive o governador, que eu quero aqui agradecer ao governador, isso é importante, governador. O senhor fez referência no seu discurso lá em Estreito, a minha pessoa, a deputada Valéria Macedo, ao deputado federal Delclides Macedo, que desde as suas primeiras andanças em Estreito, antes do senhor se tornar governador e depois que o senhor se tornou governador, da nossa cobrança para o asfaltamento da AMA 138, como da mesma forma, antes de asfaltar, pelo menos, fizesse a recuperação inicial e depois fazer o asfaltamento. O senhor reconheceu isso lá em público, no seu discurso lá no lançamento da AMA 138 no município de Estreito. Isso é importante porque reconhece o nosso trabalho aqui nesta casa, na tribuna, o nosso trabalho junto à Secretaria de Infraestrutura, o nosso trabalho frente ao clamor do povo, aqui representando a vontade do povo que fizemos e agora estamos colhendo esses frutos com o reconhecimento do nosso governador, dizendo que desde muito cedo eu já pedi a AMA 138, reconhecendo também o pedido do Delclides Macedo e da Vermena Macedo, enfim, das lideranças que conhecem a realidade do município, que conhecem as necessidades da região. O senhor atendeu esse pedido nosso, a gente quer agradecer e parabenizar o governador Flávio Dino, ao secretário Cleiton Oleto por essa atitude tão honrosa, tão necessária e tão desejada pelos produtores rurais, pelos alunos, pelos moradores que moram à proximidade da AMA 138, que moram aos redores de todo o percurso da AMA que liga estreita a São Pedro dos Crentes. O governador sabe da importância grande daquela AMA para escoar a produção da soja, para o desenvolvimento da região sul e tocantina do Estado, em todo o Maranhão, com certeza, que ali escoa a maior parte da produção, vai passar por esta AMA que liga estreita a São Pedro dos Crentes, que vai até Balsas também, é uma interligação importante. Também registrar, senhor presidente, que em Estreito o governador inaugurou mais um PROCON, um PROCON do município de Estreito, uma cidade que é grande da região, uma cidade importantíssima, que vem desenvolvendo a cada vez mais e que precisa realmente de um PROCON para atender Estreito e toda a região como viva cidadão. E da mesma forma, ele fez o lançamento do programa Mais Asfalto, que é um programa que temos pedido para toda a região, os municípios da nossa região, Estreito, que foi contemplado na primeira etapa, já do Mais Asfalto, que está sendo contemplado novamente agora com aval do nosso governador, que inclusive disse da nossa participação, da participação dos deputados da região no programa Mais Asfalto. E eu quero aqui parabenizar o governador por essas três importantes obras. A obra da AMA 138, que já iniciou a sua recuperação agora no mês de agosto, já está lá as máquinas estradas da AMA 138, da entrega da Escola Sertão Maranhense, das importantes avenidas que têm acesso ao município de Carolina, da entrada do município e da mesma forma do apoio ao corpo de bombeiros do município de Carolina. Mas eu gostaria de pedir ao governador Flávio Dino, que leve a minha cidade natal, município de Porto Franco, o mais breve possível o programa Mais Asfalto. E tenho pedido via requerimento, via indicação, para que também o meu município, o nosso município natal, a minha cidade natal, seja contemplado o mais rápido possível com o programa Mais Asfalto. Nós temos vários bairros que precisam de saneamento, de infraestrutura, e nós precisamos contemplar urgentemente com o município de Porto Franco este programa. Era só isso, senhor presidente, que eu quero registrar, parabenizar o nosso governador por todas essas ações na região Tocantina, são muitas, amanhã ainda vou falar mais de algumas ações do governador, mas principalmente por essas três ações que são muito importantes. E esse grande sonho que é a EMA 138, que está próximo, próximo a ser, logo, logo, nós com certeza, nós vamos assinar ordem de serviço para o asfaltamento da EMA. Esse é o nosso grande sonho, a nossa grande luta e vai continuar sendo até nós vermos essa EMA totalmente asfaltada, que é um desejo de toda aquela população e principalmente nosso. Muito obrigada, senhor presidente.